Eu quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração que necessita ouvir a voz de Deus. Olha só, se você pode, pega aí a tua Bíblia e abre em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Deus tem uma palavra para o teu coração. Sabe o que é mais interessante na nossa caminhada? Quando a gente pensa que não vai mais prosseguir e até nosso coração mesmo fica dizendo que chegou o fim da nossa história. O inimigo está olhando de longe já, se preparando para bater palma para a nossa derrota. Deus se levanta, traz uma palavra linda para o nosso coração, renova a nossa fé, age de uma maneira sobrenatural e nos mostra que a história ainda não acabou. É lindo demais servir esse Deus tão fiel. Olha só, 1 Coríntios 10, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar. Acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Olha que coisa extraordinária. A palavra de Deus está nos dizendo que por vezes seremos tentados, sim. Por vezes nos encontraremos em uma prova sem tamanho, sim. Porém, a Bíblia também nos diz que nem nesse momento Deus nos desampara. Nem nesse momento o Senhor nos abandona. Porque, primeiro, Deus, Ele cuida tanto de nós, que Ele não permite que venha sobre nós tentação, senão humana. Ou seja, algo que nós podemos suportar. Algo que nós podemos vencer. E ainda mais, a Bíblia diz que Ele não permite que venha mais do que nós possamos carregar. Então, talvez você, neste momento, esteja com o teu coração aflito, com o teu coração cansado, pensando que o que está vindo sobre a tua vida é maior do que as tuas forças. Entenda só uma coisa da parte de Deus neste momento. O Senhor é aquele que conhece a nossa estrutura melhor do que nós mesmos. E o Senhor jamais permitiria que algo que nós não conseguíssemos carregar viesse sobre as nossas costas. Deus, Ele nunca permitiria que uma situação que nós não pudéssemos vencer, viesse sobre a nossa história. Então, segura essa palavra profética na tua vida. Se veio algo sobre a tua história, ainda que esteja pesado, ainda que esteja te maltratando, ainda que esteja te machucando, você ainda assim vencerá. Você ainda assim superará. Porque se não fosse assim, Deus não teria permitido. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, possa ser que esteja muito difícil. Possa ser que esteja muito pesado. Talvez você está caminhando. Só você e Deus sabem como estão os teus pés. Só você e Deus sabem como estão as tuas mãos, feridas e cansadas. Porém, Deus manda te dizer, se isso veio sobre a tua vida, só mostra uma coisa. Que você irá vencer. Que é possível superar sim. Que vai ser possível cantar o hino da vitória lá no final da tua trajetória. A Bíblia ainda nos diz mais diante das tentações, diante das provações, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando. Afinal de contas, Jesus nunca disse que nós viveríamos em um mar de rosa. Não, pelo contrário. Ele abriu a boca e disse que no mundo onde nós estamos, onde nós vivemos, nós teremos aflições. Cada um vai ter a sua. Ou seja, cada um vai passar por um determinado problema, por um tipo de problema. Agora, isso não quer dizer que você vai viver eternamente debaixo desse jugo. Não, você vai passar por ele. Você vai superá-lo. Você vai vencê-lo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus nos falou que no mundo teremos aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Tenha bom ânimo. Tem aflição na sua vida? Tem. Tem tribulação na sua vida? Tem. Mas também tem um Deus que venceu todas as coisas. Mas também tem um Deus que por nada e por ninguém pode ser destruído. E se você está nele, você também é mais do que vencedor. Você também é mais do que vitorioso. Olha só. Às vezes o inimigo fica soprando no nosso ouvido para trazer para nós, para trazer uma identidade de derrotado. Às vezes nós acreditamos. Olha que coisa impressionante. Às vezes a gente acredita naquilo que sai da boca do inimigo, sendo que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E a gente, às vezes, acredita quando ele diz que não tem mais jeito. Quando ele diz que você vai perecer. Quando ele diz que você não vai obter vitória. Aí, às vezes, você está aí de cabeça baixa, triste, dizendo, é, realmente eu não vou vencer. Realmente eu não vou ter... Realmente isso aqui não tem mais jeito. É, vou ter que enterrar esse casamento. Vou ter que enterrar esse projeto. Vou ter que enterrar aquilo que está na palma da minha mão. É, esse aqui não tem mais jeito não. Já está no vermelho. Já, já, já decretou falência. Aí Deus manda te dizer quem é que dá a última palavra na tua vida. Quem é que determina o que acontece e o que não acontece na tua história. Porventura o inimigo que fica soprando tentando te desanimar. Claro que não. É a palavra do teu Deus que é lançada sobre a tua vida. É aquilo que sai da boca do teu Senhor. É a última palavra. Então descansa o teu coração, porque Deus, ele está cuidando de todas as coisas. Se veio algo sobre a tua história que está pesando, que está machucando, que está doendo, só mostra uma coisa. Se Deus permitiu que isso viesse, é porque você irá superar. É porque você irá vencer. É porque você sairá daí mais do que vencedor, cantando o hino da vitória. Não importa o que o inimigo está falando para você. Às vezes a gente é tão tendencioso a escutar aquilo que o homem fala, aquilo que o inimigo vem soprar no nosso ouvido, aquilo que as circunstâncias nos dizem. E quando Deus está dizendo, eu estou contigo, eu não permito algo que você não pudesse vencer. Eu não permito algo que você não pudesse carregar. Eu não permito uma situação que viesse propriamente para lhe destruir. Eu não permito isso. A gente, por vezes, não quer dar ouvidos, porque os nossos olhos são mais gritantes. Os nossos olhos contemplam e nos dizem que não tem mais jeito. Mas o Senhor manda te dizer, não caminhe por vista. Não caminhe por aquilo que você contempla. Não caminhe por aquilo que você está vendo. Caminhe por fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Para você caminhar por fé, você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus mesmo diante das dificuldades. Você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus mesmo quando tudo está lhe dizendo que não. Você vai ter que ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus mesmo quando o desespero bate no teu coração. É o teu coração se desesperando e a tua fé dizendo, calma, Deus está trabalhando. É o teu coração em angústia e a tua fé bradando, dizendo, te aquieta alma, porque tu se abates dentro de mim. O meu Deus já está agindo e em breve todos saberão que ele não tem me abandonado nesta prova. Confia. Se for preciso, faça como o salmista. Aquieta a tua alma dentro de ti. Se for preciso, questiona a tua própria alma, mas nunca o Senhor. Porque este sim é fiel na tua vida. A Bíblia diz que ele cuida tanto de nós, que ele não permite que a situação venha para nos destruir. O que seria uma situação que viria para nos destruir? Uma situação que nós nunca, jamais, de forma alguma conseguiríamos vencer. Então, a primeira coisa que você tem que entender, se veio esta situação, é possível vencer. É possível superar. É possível sair dela cantando o hino da vitória, porque se não fosse assim, Deus não teria permitido. Então, toma posse desta palavra. Mas sabe o que é mais lindo? A Bíblia diz que além, além, olha só, além de Deus não permitir que uma situação que vá além das nossas forças venha sobre a nossa vida, Deus ainda é poderoso para, junto com a tentação, mandar a porta de escape. Deus é poderoso para, junto daquela situação difícil, ele vir com a providência. O Senhor, ele é tão misericordioso, que todo o seu trabalhar é para que você não caia, é para que você não desista, é para que você não se afaste dele. Deus é tão misericordioso, que tudo quanto ele faz, ele prioriza você. E quantas vezes nós, na nossa vida, não priorizamos a ele? Nós estamos trabalhando com uma balança injusta, porque Deus nos prioriza em tudo, mas nós não priorizamos ele em muitas coisas. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Que você venha priorizar o teu Deus na tua vida em todas as áreas. Que você venha buscá-lo em todas as áreas. Que você venha tê-lo como primeiro e último em todas as áreas da tua vida. Então não desista. Não retroceda, porque junto com a tentação, Deus manda a porta de escape. Eu quero até que você pegue a sua Bíblia e leia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha o que é que diz a última parte do versículo. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus nunca vai te abandonar diante da tentação. Deus nunca vai te abandonar diante da dificuldade. E quando ele permite que a provação venha sobre a tua vida junto, juntinho, ele manda também o escape, para que você não venha a ser destruído. Sabe aquele momento que o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho? Havia ali uma grande dificuldade sobre a vida deles. Eles não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer, não sabiam qual atitude tomar. Porém a Bíblia diz que junto veio o escape, o Mar Vermelho se abriu. E eles passaram de pés em chutos e chegaram do outro lado cantando o hino da vitória. Na tua vida não vai ser diferente. Junto com a provação também vai vir a porta de escape. Junto com essa crise financeira também vai vir uma providência nos teus celeiros. Junto com esta crise conjugal também vai vir uma restauração na aliança. Junto com esta impossibilidade que você tem vivido, que você tem atravessado, também vai vir junto o milagre que você tanto precisa. É diante do impossível que a porta do milagre se abre. Deus nunca irá te deixar perecer. Deus nunca terá o propósito de lhe pôr em uma situação para lhe destruir. É que às vezes a gente esquece o que o misericordioso é o nosso Deus. Basta que você, diante do impossível, entenda que o teu Deus está cuidando de todas as coisas e a porta do escape vai abrir. Talvez você estava aí onde você está pensando, dizendo, Senhor, se não houver uma porta de escape rápido, eu vou perecer aqui. Senhor, eu estou sustentando até onde eu posso. Eu estou permanecendo de pé até onde eu consigo. Mas se tu, Senhor, não entrar com a providência na minha vida agora, se a porta do escape não abrir agora, eu não vou suportar. Olha o que é que Deus manda te dizer, te prepara. Porque a porta do escape se abre quando as tuas forças se acabam. Porque o Senhor não tem o intuito de te destruir, não. Ele tem o intuito de te dar experiência com Ele. Ele tem o intuito de te fortalecer nesta prova. Ele tem o intuito de entrar com a providência necessária para que você saia daí cantando o hino da vitória. Então, entenda isso. Esta tentação não vai te destruir. Mantenha-se fiel. Mantenha-se em fidelidade. Está difícil, está, mas permaneça fiel. Está difícil, está, mas permaneça em fidelidade ao teu Deus. Sabe por quê? Porque quando você permanece em fidelidade, diante das tentações, a porta do escape se abre. A porta da providência se abre. A porta da cura se abre. A porta da restauração na tua casa se abre. A porta da providência divina se abre. Mantenha-se fiel diante das provações. Às vezes a gente quer nos rendermos. Às vezes a gente quer se render. A gente quer dizer assim, oi, realmente não dá, eu fui até aqui, não dá mais para prosseguir. Você já caminhou tanto para desistir aqui? Você já lutou? Você tem experiências com Deus? Que se você fosse falar, tinha gente que teria dificuldade de acreditar. E você lutou, orou, chorou, até aqui para desistir agora, diante desta tentação. Deus manda a ti dizer, Ele não deixa que você venha perecer. Mantenha-se fiel, porque a porta do escape vai abrir na tua vida. esta provação só vai servir para uma coisa, para mostrar a fidelidade do teu Deus. Descansa nele, porque é ele que está abrindo a porta que você precisa. A mão de Deus está operando de uma maneira sobrenatural. Não veio sobre você tentação senão humana. Você pode suportar sim, e mais, você vai. Você vai suportar, porque o inimigo já estava esperando para bater palma para a tua derrota. Ele já estava esperando para bater palma para a tua desistência, porque o teu coração já tinha pensado em desistir. E ele sabia disso, e ele estava só esperando. Mas a partir de agora, você está entendendo, que é de pé que você alcança a vitória. Que é em fidelidade com o teu Deus, que você alcança o milagre que você tanto precisa. Que é exatamente permanecendo-se fiel, que a porta do escape vai abrir na tua casa. E você vai poder bater no peito e dizer, Eu passei por grandes provações. Eu enfrentei grandes tentações. Mas o meu Deus, além de não permitir que elas viessem para me destruir, no tempo certo, a porta que eu tanto precisava se abriu na minha história. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está cuidando de você. Este é o Deus da providência. Ele não tem te abandonado. Alegra o teu coração, vai ter porta de escape. Alegra o teu coração, vai ter providência. Alegra o teu coração, porque o Senhor já está agindo no reino espiritual para te dar vitória. Alegra o teu coração, esta provação não vai te destruir. Assim diz o Senhor para você neste momento. Porque ele é fiel. Glória a Jesus. Guarda esta palavra, mas guarda com alegria, para a vergonha do inimigo.